Música Fala galera, bem vindos ao Cineplay que hoje apresenta um conteúdo exclusivo muito legal começando por uma das grandes estreias da semana no Brasil um dos filmes de herói Marvel mais esperados do ano, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido é o segundo da nova trilogia dirigida por Bryan Singer o mesmo diretor dos dois primeiros filmes da primeira trilogia da saga lançados em 2000 e 2003 essa continuação conta a história em que um dos mutantes é enviado ao passado para tentar mudar o rumo da história, evitando um massacre da sua espécie no futuro nos quadrinhos quem voltava ao passado era Kitty Pryde no filme a responsa ficou para o Wolverine mas quem pode falar melhor sobre essa trama desse novo filme para vocês é Patrick Stewart do Professor X, olha só so many battles waged over the years and yet none of them like this are we destined to destroy each other or can we change who we are and unite is the future truly set the consequences of failure are so great in this movie which makes the challenge greater mutants we now find ourselves on the edge of extinction you'll need to go into the past to end this war before it ever begins because the peril to humankind in this movie is far greater than in any of the others so much so that Charles Xavier has taken off his suit and shirt and tie and put on a black leather armor which by the way I was really pleased to do one action we had some very impressive sets one of them almost as long as a soccer pitch use your power bring the X-Men together it's good to do the two of us side by side at a time when we couldn't be further apart I've been an admirer of James for a long time and to have an opportunity to work with him and to work with him under such unusual circumstances was a treat to my career you can never tell or judge but to my life a great deal of pleasure and satisfaction and some wonderful friends guide us lead us I don't want your future we were supposed to protect them you're afraid I remember my life fades all that remains are memories I remember a time of chaos I was a fan of the X-Men I watched the cartoons when I was about 10 years old how did you lose them? the treatment for my spine affects my DNA you sacrificed your power so you could walk what do you know about it? I've lost my fair share dry your eyes, Eric it doesn't justify what you've done you've no idea what I've done I know that you took the things that mean the most to me well maybe you should have fought harder for them if you want to fight Eric I will give you a fight let him come you abandoned me you took her away and you abandoned me construction of the character really was taken care of in the previous movie first class we had a man who is left on a beach who is paralyzed who's had his sister taken away from him she's betrayed him and his best friend has betrayed him so really that's the preparation for the character there's no way I can start the next movie not absolutely devastated and crumbling the reason he's a junkie and drunk is because of what happened to him in that previous movie so I suppose the character work was done on film three years ago it was my first day it was his last day he's been playing that part for 14 years I've been playing it for three so you know he's got some he's got some position on me but he was really inclusive he was so welcoming really generous all those guys were because on that first day of mine I was walking into his X-Men I was walking into Hugh Jackman Ian McKellen Ellen Page Sean Ashmore all those guys were his people it wasn't my posse you know so it was kind of intimidating but they were really cool fancy we were supposed to protect them Eric where were you Charles you abandoned us all X-Men Dias de um Futuro Esquecido estreando amanhã nos cinemas do Brasil um filme bastante esperado pelos fãs e que já tem continuidade marcada para 2016 mas calma aí assiste primeiro esse o último filme da trilogia ainda está bem longe agora saindo da ficção científica para entrar numa belíssima história real brasileira amanhã também estreia o documentário Dominguinhos sobre a vida e obra desse talentosíssimo sanfoneiro pernambucano que faleceu em 2013 aos 72 anos de idade é um filme com uma linguagem bem poética todo em primeira pessoa narrado pelo próprio Dominguinhos mostrando vários momentos marcantes da sua carreira incluindo arquivos de parceria com vários artistas consagrados e os últimos encontros musicais que fizeram parte de uma série especial produzida para a televisão a gente trocou uma ideia com os realizadores desse documentário musical para saber um pouco mais sobre essa produção Roda aí Você de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do intério Do mato Da catinga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Como foi que chegou esse projeto maravilhoso para vocês de registrar a vida e obra do Dominguinhos? O projeto nasceu há seis anos atrás quando a cantora Maria Naidar e os músicos Eduardo Nazaria Induani procuraram a Big Bonsai minha produtora para realizar essa grande homenagem ao Dominguinhos Inicialmente Inicialmente a gente queria prestar essa homenagem através de encontros musicais que a gente gravou com ele acabaram sendo as últimas entradas dele em estúdio com grandes músicos como Gil, Lenine, Hermeto João Donato e aí a gente enfim chegou a montar um corte e não ficamos felizes enfim a gente resolveu repensar o filme porque também ao longo do processo a gente foi descobrindo muito material de arquivo precioso dele e os encontros que a gente gravou para o filme inicialmente acabaram virar uma grande websérie que está no ar no YouTube Dominguinhos é é é o refinamento de uma simplicidade assim que é é difícil de ver cara vai ter forró na casa do Bill você vai ver o que nunca viu vai ter forró na casa do Bill você vai ver vai ver o que nunca viu e essa parte da montagem Joaquim tipo é um filminho primeira pessoa ali né cara que é o próprio Dominguinhos se comunicando diretamente com o público a montagem foi um processo maravilhoso e super difícil complexo porque você né remontar um filme foi um trabalho árduo assim é uma descoberta de uma nova forma né de mostrar o Dominguinhos foi esse o desafio e aí a gente e aí a gente foi lá na gênese do personagem né lá na infância descobrindo pesquisando muito ele e o Dominguinhos é um gigante um gênio ele fazer um filme sobre ele é uma grande responsabilidade né e eu acho que a gente atingiu um filme bem interessante eu fiz três documentários musicais um sobre o Jades Macalé um sobre o Ney Mato Grosso e agora sobre o Dominguinhos né então o Dominguinhos é meio que fruto desse caminho dessa trajetória né a gente vai na nossa vida levando as coisas né e melhorando desenvolvendo desenvolvendo eu acho que essa questão da narração em primeira pessoa no caso do filme do Dominguinhos ela é tão fundamental porque o tempo da fala dele né nos leva para o sertão profundo é outro né não é da cosmopolita cidade é um aí você entra numa paz né uma paz interna dele no tempo dele palavras muito atípicas assim né o Dominguinhos sempre sempre na dele sempre ali com aquele jeitão sertanejo o filme vai estrear então amanhã em que salas assim como é que vai ser a distribuição no Brasil vai estrear dia 22 de maio no sul sudeste centro-oeste rio são paulo curitiba porto alegre florianópolis brasília belo horizonte santos sorocaba sorocaba acho que a princípio é isso mas todo mundo pode ver no nosso facebook tem todas as informações facebook.com barra dominguinhos mais é mais inscrito lá vai estar sempre a sala já tem as salas aqui em são paulo são quatro salas então os horários direitinho lá e depois já 5 de junho a gente vai para o nordeste e a gente quer espalhar o filme pelo Brasil mesmo então quanto mais a gente for ao cinema mais demanda tiver mais tempo fica em cartaz enfim mais salas podem se abrir grande dominguinhos a partir de amanhã nos cinemas do Brasil salve a música popular brasileira e salve também o cinema nacional como dizia o nosso grande José Wilker no próximo bloco a gente dá uma sugestão interessante de filme brasileiro lançado em DVD e Blu-ray segura aí que o Cineplay volta rapidão Cineplay de volta com uma sugestão de filme nacional lançado em DVD e Blu-ray é o drama Tatuagem sobre um grupo de teatro que fazia apresentações cheias de nudez e ironia em plena ditadura militar na cidade de Recife é estrelado pelo pernambucano Irandir Santos de O Som ao Redor e Tropa de Elite 2 e pelo cearense jesuíta Barbosa que agora está em cartaz nos cinemas com Praia do Futuro é o primeiro longa dirigido por Hilton Lacerda o roteirista de Baixinho das Bestas, Amarelo Manga e Febre do Rato um filmácio nacional que inclusive foi protagonizado por Irandir Santos olha o trailer eu não paro de pensar no próximo espetáculo Pauletti indecência e luminosidade pecado a praxis do improvável junta a epifania da desordem aqui no reino do espetáculo todo mundo faz parte dessa alegria por isso a nossa arma é o deboche o Moulin Rouge do subúrbio a Broadway dos pobres o estúdio 54 da favela bem-vindos ao chão de estrela volta que o caminho dessa dor me atravessa que a vida não mais me interessa se você vai viver com outro rapaz volta que eu perdoo teus caminhos teus vícios que eu volto até o início te carregando mais uma vez de volta do bar volta que sem você eu já não posso viver é impossível ter de escolher entre teu cheiro e nada mais volta me diz que o nosso amor não é uma mentira e que você ainda precisa mais uma vez se desculpar e essa cara do estalado olhando pra mim, por quê? eu nem sabia eu pensei que tu era artista puxa, tu tá vendo outro artista por aqui? eu sou artista, meu filho ator fica aí que eu volto já, veci? ninguém gosta de andar na rua com a porra de um cacetete zonindo na cabeça onde você mora? eu moro no quartel no quartel um infiltrado um agente da ditadura eu não gosto de quando você traz o tudo pra cá, Deusa aqui é um lugar pra criança, né? Lécio, não tem ambiente adequado, não tem educação adequada, viu? ele me chamou de criança chamou chamou, sim peraí, né, pai? alguém aqui ama a mãe? respeitamos nossa mãe mas amamos nossa pátria, senhor a quem vocês devem obediência e respeito? a pátria e só a pátria, senhor rei 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 estamos aqui e nós somos chão de estrelas o nosso show vai estrear mas não engane nós somos perigosas e gostosinhas e amorosas e vem aqui e entrem nessa dança e venha ter vontade outro lançamento em DVD e Blu-ray que vamos sugerir hoje aqui é Walt nos bastidores de Mary Poppins uma comédia dramática com Tom Hanks é baseado na história real que Walt Disney viveu na produção de um dos seus maiores clássicos do cinema Mary Poppins adaptação da personagem criada pela escritora britânica P.L. Travers dos filhos acontece que a escritora só aceitou vender os direitos pra Disney se pudesse dar pitacos na produção do filme e na real foi o que ela mais fez botava defeito em tudo e quase levou ao Disney a loucura a direção é de John Lee Hancock o mesmo de um sonho possível olha a matéria a matéria a matéria agora é o que é Mr. Disney? Disney, eu não acho que ele nunca come acrói alguém que não era que não era seus estados que eles foram trabalhando com ele 20 anos atrás eu me prometi para a minha filha que eu vou fazer a Mary Poppins que os livros de livros de suas livros ela era muito mas também era uma pessoa intelectual então ela gostou de ter a chance de ter esse poder de ter um homem de um homem de uma mulher de tudo ela era toda que eu gostei TOLOU ele era e o menos era que você não se tornou você de todas as caras todas as caras típicas Eu pensei que ela vai ter a capacidade de fazer P.L. Travers uma pessoa real. Tem sempre um secret que Pamela tinha, que Disney não tinha visto. E a emoção que Emma tinha no filme capturou essa mulher que estava about to break into tears sobre algo que ela não vai comunicar com esse cara que ela pensava não vai importar. E é só a qualidade de uma actriz que está sempre, parecem, no topo de sua game. Mary Poppins and the Bankses, they're family to me. I won't disappoint you. I swear, every time a person walks into a movie house, they will rejoice. I don't look anything like Walt Disney. I don't sound like a girl in mustache and part my hair. The job at hand was to somehow capture all that whimsy that is in his eyes as well as all of the acumen that goes along with it as well. See how it goes up on the word down? On the word down, it goes up. It's ironic. Forget ironic, that's iconic. Walt had incredible charisma. He had a way of talking to the person so that they really felt he was talking to them. There's something faintly similar to the pair of them and every man quality and yet the power and scope of an emperor. It's amazing the way he walks, the body position, the way he holds his hands, the way he touches his mustache, how he phrases things and let sentences roll off the end. His head was so full of magnificent ideas, that he could not help but make everybody else excited about what those ideas were. When I read the script, I couldn't believe that Disney was making it because I thought it was not only a fair assessment of Walt but proposed a human portrayal of Walt. And because of that, I found him more endearing. He's a hero to many of us and he's, um, he created Disneyland. He is sort of, he's very much part of the American culture. And so for the first time to see him on screen, it's quite exciting. It's just what we storytellers do. We restore order with imagination. We instill hope again and again and again. You know, let me prove it to you. Tá aí a roubada mais famosa e lucrativa de Walt Disney fechando o Cineplay de hoje. Sexta-feira tem mais e pra continuar conectado com a gente é só acompanhar a nossa página no Facebook. Curte lá. Abraços e até sexta-feira. Falou! They asked, we ought to teach you. Supergallifragilisticexpialidocious Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough, you'll always laugh with go-